Você que tem casa, imagine isso no carnaval. Imagine no carnaval. O patrão me liberou. Beija na boca. No carnaval de Samba. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Atenção meu camarote. Atenção motorista. Segue o trio motor. Atenção motorista. 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 Onde me salvador, me burrou, me burrou Imagine no carnaval, André Marinho Vou te levar pro ponte O patrão me liberou Beijar na boca Onde me salvador, me salvador Joga a mãozinha pra cima Atenção meu camarote Atenção a pista Atenção motorista Essa é do carnaval Um, dois, vai! Locomotiva Desce a madeira Desce a madeira Locomotiva Desce a madeira Desce a madeira Locomotiva Da bagaceira Desce a madeira Desce a madeira Locomotiva Da bagaceira Desce a madeira Desce a madeira Empurrou, empurrou É o bonde de salvador Empurrou, empurrou Empurrou, empurrou Você vai no carnaval Imagina no carnaval É o bonde de salvador E locomotiva From toda novembro titular Desce a madeira Desce a madeira Desce a madeira Locomotiva Da bagaceira Desce Esta a madeira Locomotiva Quebra! Da bagaceira Desce a madeira, desce a madeira